Vida dos Santos, São Próspero da Aquitânia e São Guilherme de Vercéli, séculos V e XII, 25 de junho. São Próspero nasceu na Aquitânia, França, no ano de 390. Suas obras demonstram que na juventude se dedicou a todos os ramos do conhecimento, mundano ou sagrado. Por conta de sua castidade e santidade, era chamado por seus contemporâneos de santo e venerável homem. São Próspero não parece ter sido mais do que um leigo, porém, dotado de grandes virtudes e de extraordinários talentos e erudição, escreveu diversas obras em que a mente refutava os erros dos hereges. São Leão Magno, ao ser escolhido papa em 440, convidou São Próspero a Roma, fez dele seu secretário e o empregou nas questões mais importantes da igreja. Nosso santo esmagou a heresia pelagiana, que começava a mostrar suas garras naquela capital e disse que a derrota definitiva do pelagianismo se deveu ao zelo, erudição e esforços incansáveis de São Próspero. A data de seu falecimento é incerta, mas ainda era vivo no ano de 463. São Guilherme de Vercelli, tendo perdido pai e mãe na infância, foi criado pelos amigos com grandes aspirações de piedade. Aos 15 anos, movido por um ardente desejo de levar uma vida de penitência, deixou Piemonte, seu país natal, realizou uma áustera peregrinação até Santiago de Compostela, na Galícia, e depois se retirou ao reino de Nápoles, onde escolheu como abadia uma montanha deserta. Lá viveu em contemplação perpétua e no exercício das mais rigorosas austeridades penitenciais. Vendo-se descoberto e sua contemplação interrompida, mudou sua habitação e se fixou em um local chamado Monte Vergine, situado entre Nola e Benevento, no mesmo reino. Contudo, sua reputação o perseguia aonde fosse, e ele foi obrigado por dois sacerdotes vizinhos a permitir que certas pessoas mais dedicadas vivessem em sua companhia e imitassem suas práticas asséticas. Assim, em 1119, foi fundada a congregação religiosa chamada de Congregação Beneditina de Monte Vergine. O santo faleceu a 25 de junho de 1142. Outros santos do dia são Luano, São Máximo de Turim, Santo Adalberto.